Eu fui desafiada pela Ikezaki! Gente, a Ikezaki tá no Black Friday e tem produtos com até 90% de desconto, tipo, muito barato. E aí eles me desafiaram a fazer um look black, inspirado na Black Friday, é uma sexta black, entendeu? E aí o que eu pensei, sexta-feira é aquele dia, tipo, versátil, você sai de casa de manhã e tem que ficar linda até de noite, até o barzinho, até o encontro com o Boff, não é mesmo? Então o meu look Black Friday Ikezaki vai ser um look que você consegue transformar um look dia pra um look noite. E lógico, dando dicas de produtos que estão com mega desconto no site da Ikezaki. Entra lá depois, eu vou deixar todos os links dos produtos usados aqui embaixo, e aí você pode entrar lá e ver quanto você vai economizar neste look black. A gente vai transformar essa make de dia aqui pra essa make aqui. Vem comigo! Bom, primeiro a gente vai começar usando essa base da Vult, que tem efeito mate e alta cobertura HD, e vou espalhá-la com a espondinha pelo rosto todo. Depois eu vou usar o corretivo da mesma linha da base e passar em formato de triângulo, igual eu já ensinei aqui no canal. Pra fazer o contorno, eu vou usar o pincel número 26 da Vult, e com ele vou marcar as maçãs do rosto, diminuir um pouquinho a testa e o queixo, e depois esfuma tudo pra não ficar nada marcado. Nos olhos eu vou usar uma sombra bem cintilante, puxadinha pro marrom, e espalhar sobre toda a pálpebra móvel. Pra fazer o acabamento do contorno, eu vou usar o pó compacto da Vult Bronzer, a minha cor é a 02, e eu vou passar como se fosse um Czinho, pra fazer todo esse contorno afinar o rosto. Não esquece de passar no pescoço, hein? Bronzer terminado, agora a gente vai passar o pó translúcido onde a gente quer iluminar. Sabe aqueles lugares que a gente quer deixar mais branquinho? Dá aquela arrumada básica na sobrancelha e vamos pra boca. Eu vou usar esse lápis pra lábios da Dylos, ele é bem cor de boca e eu vou contornar meus lábios todos, pra ficar aquele bocão. O batom é o 75 da Vult, e ele tá na promoção, 11h50. E pode usar cílios postiços sim, já coloca de manhã e fica até de noite. Depois pra terminar eu uso um lápis branco e passo nele em toda a linha d'água. Claro que o cabelo não vai ficar assim, né? A gente vai fazer aquela xuxinha, tipo xuxa mesmo, sabe? É só pegar a parte da frente do cabelo e prender com aqueles elastiquinhos de silicone. Daí você divide a mecha e dá aquela fofadinha pra ele ficar mais fofinho na frente e bem levantadinho atrás. Fica muito fofo pro dia. Pra terminar é só pegar o fixador de maquiagem da Charme e passar no rosto todo. Agora vamos pro outro. Pro dia a dica é abusar dos acessórios divertidos, tipo esse brincão aí, esse tênis maravilhoso, super prata. O look pega um look preto, que depois você consegue transformar ele num look mais chiquezinho pra usar à noite também, né? Partiu transformação. Pra começar a gente vai usar uma sombra preta e vai esfumar todo o côncavo pra deixar o olho um pouquinho mais marcante. Esfuma bem pra não ficar marcado, porque não nada mais feio do que isso. Daí a gente pega um lápis pra lábios da Dylos, um pouco mais escuro. Peguei um roxo bem forte e vou passar no lábio todo. Essa técnica de fazer o X e esses tracinhos é pra deixar o lábio ainda mais... O batom que eu vou usar é o berinjela e ele também tá na promoção do Black Friday da Ikezaki. Só R$8,90. Pra deixar os olhos mais marcantes, eu vou passar lápis preto na linha d'água, da metade pra fora. E também na raiz dos cílios. O glam da noite vai ficar por conta do lápis pra olhos da Dylos dourado. Eu vou passar ele em cima da sombra cintilante e também embaixo, na parte de baixo dos cílios. E agora se joga no iluminador. Esse que eu tô usando é da Dylos e eu gosto de passar com esse pincel meio vassourinha. Chega a hora de soltar esse cabelo e meter uma escova bem feita nesse franjão aí. O secador que eu tô usando é o secador da Typhi de Tannius Colors. Que é muito bom, sério, ele é muito potente. E ele também tá na promoção do Black Friday da Ikezaki, só por R$2,99. Pra finalizar, eu fiz um penteado super fácil e prendi a lateral do cabelo com um grampinho. E aí é só trocar os acessórios por coisas mais pesadas e mais chiques. Espera, não vai esquecer do desodorante, né? Eu tô usando esse aí da Dove Invisible Dry, que também tá na promoção do Black Friday, só R$14,99. E o look tá pronto, só colocar um saltão bem bapho e tá pronta pra noite. Sério, gente, entra no site da Ikezaki que tem muita coisa com desconto. Muita coisa mesmo, mesmo, mesmo. Vocês vão ver quanto a gente economizou só de ter usado esses produtos que estão no Black Friday. Cara de rica, gastando pouquíssimo. E ainda dá pra fazer look pro dia e look pra noite. Vocês não estão entendendo qual é a melhor parte desse desafio. A melhor parte desse desafio é que o vídeo mais criativo, mais legal, analisado pela equipe da Ikezaki, vai ganhar, assim... Uma viagem pra Paris! Tô pronta pra ir pra Paris, gente! Então curte muito esse vídeo e compartilha. Quanto mais visualizações a gente tiver, mais a gente vai ser notada. E quem sabe não leva vocês pra Paris junto comigo, hein? Venham! Espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. É birramos em todas elas. B e H Ramos. Se inscreve aqui no canal. Comenta aqui embaixo se você gostou desse look transformação de noite. E o que você tá achando do Black, da Black Friday e da Ikezaki. Porque tá maravilhosa. Agora tchau, que eu vou correr lá pra comprar várias coisinhas.